Hoje cumprimos 161 anos, sentindo-nos realizados com o caminho percorrido e orgulhosos das conquistas que alcançámos até aqui. Estamos fortemente determinados em fazer cada vez mais e melhor e convictos de que, juntos, continuaremos a valorizar o tecido empresarial da região e alcançar novos sucessos. A nossa missão é clara, responder às expectativas e à confiança que os associados depositam em nós. Fazemos-o todos os dias, de modo experiente e determinado, com a certeza de que estamos juntos na superação de todas as dificuldades, desafios e conjunturas. Se a nossa região e a nossa associação se têm evidenciado como um exemplo para o país, também o devem a cada um dos associados desta grande instituição. Por isso, é aos associados que dedicamos este aniversário. E é pelos associados que a nossa equipa de profissionais dedica o melhor dos seus dias, o seu talento e as suas competências ao serviço do que esperam de nós. São 22 pessoas que todos os dias dão o melhor de si e que, nesta ocasião, lembram-me porque é que a AEB é um projeto associativo de referência e uma mais-valia para os associados, para a região e para o país. É uma voz ativa e influente na defesa dos interesses dos seus associados nos principais centros de decisão. Disponibiliza acesso privilegiado à informação atual e especializada sobre os temas que impactam os negócios. Presta apoio jurídico em aspectos relacionados com legislação laboral, comercial e fiscal e em processos contra-ordenacionais e de conflitos de consumo. Orienta e presta apoio especializado em processos de licenciamento e sistemas de incentivos empresariais. Asegura acesso privilegiado a projetos conjuntos de qualificação e internacionalização das empresas. Dinamiza programas de formação-ação, que prevêem intervenções ao nível da consultoria e formação especializada para trabalhadores e empresários, para aumentar a competitividade das empresas. Organiza ações de sensibilização e capacitação empresarial em fatores críticos de competitividade. Forma jovens profissionais com certificação escolar e profissional em profissões com escassez de recursos humanos qualificados. Reconverte adultos desempregados através de processos de certificação escolar e ou profissional, tendo em vista a sua reinserção no mercado de trabalho. Qualifica os ativos empregados que pretendam aperfeiçoar e reforçar as suas competências através de ações de formação certificadas. Reconhece, valida e certifica competências de adultos adquiridas ao longo da vida, conferindo certificação escolar e ou profissional. Presta apoio especializado às entidades empregadoras em processos de recrutamento e a sua articulação com medidas de apoio ao emprego. A AIEB negocia e subscreve o contrato coletivo de trabalho para os seteiros do comércio, restauração e serviços do Distrito de Braga. Organiza ações coletivas de promoção e dinamização econômica, com base em processos de cooperação empresarial. Conecta empresas através de processos de networking, fomentando parcerias e oportunidades de negócio. Reforçar a notoriedade e a visibilidade dos seus associados através dos seus canais de comunicação. Certifica a origem dos produtos fabricados na região, para processos de exportação, através da emissão de certificados de origem. Organiza encontros empresariais e participações em feiras internacionais que promovam a internacionalização das empresas da região. Estabelece acordos de cooperação com instituições públicas, que provêm à dinamização de redes de fornecedores, geradoras de oportunidades de negócio. Presta apoio técnico a empreendedores, através da elaboração de candidaturas a projetos de criação de empresas e do próprio emprego. Garante descontos exclusivos aos seus associados na aquisição de um conjunto de bens e serviços, promovidos por uma rede de entidades protocoladas. Disponibiliza aos seus associados a utilização gratuita das suas instalações, para a realização de reuniões e outras atividades de promoção de negócios. Por si, pelos associados, por Portugal.